1 9 1 9 1 9 É agora, vem, segue, não para Vamo embora, toma vergonha na cara Não merece, acende o pavio, manda pra... Vai dançando, vai mexendo, esquece desse lero, lero Tu tem o poder, tu tem o belo Vai dançando, vai mexer, me esquece desse lero, lero Tu tem o poder, tu tem o ver Esquece tudo aquilo que te trava Não te liberta, vai liberar, mexe a raba Coragem, sem medo algum Quem tem joga, joga e dá tchau com um bum 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 Avisa pras monas chegarem com força, põe brilho na roupa, não te vai ser louca E DJ, põe mais grave nessa Centura friada